Salve, salve aí rapaziada, a Nune aqui com mais um vídeo aí pra vocês, beleza? Estamos aqui com Mordestrike Online e eu vou tá trazendo mais um vídeo aí pra vocês, muito foda, já tô no nível 12, é que eu não tô tendo tempo de ficar jogando muito, mas eu tô muito foda já, deixa eu dar só uma olhada aqui, vamos tá abrindo aqui uma caixa rapidamente, rapidamente, beleza? Vamos colocar outra caixa aqui e aí eu vou tá fazendo aí uma gameplay muito foda aí da minha belíssima KGS, beleza? Que ela tá aumentada no nível 2, né? Porque eu não tô tendo muito ponto aí, mas eu vou tá só vendo aqui se dá pra mim fazer mais alguma atualização aqui. Beleza, beleza, eu cliquei ali sem querer na propaganda ali, mas agora eu tenho 6 negocinhos aqui pra mim fazer atualização, então vamos tá aumentando aí a precisão aqui, a nossa precisão e foi bem sucedida, beleza? Então agora eu já tenho mais precisão aí, vamos aumentar mais uma vez a nossa precisão, vamos tentar novamente, deu falha, vamos aí utilizar mais uma vez e deu sucesso, né? Nossa precisão. Agora vamos aqui aumentar a nossa cadência do tiro, beleza? Vamos ver se deu certo, beleza? Deu certo também e vamos aumentar mais uma vez o nosso dano aqui, né? E deu super certo aí, beleza? Eu vou tá guardando aí uns pontos aqui, que é só um e é isso daí, né? Vamos aí agora para a nossa partida do jogo, beleza? Terrorismo de verdade é o que cês vão ver hoje, jogo é arte e faz parte, te explodico minha dose. É isso que eu faço com quem entra na minha frente, é melhor cê nem entrar porque não será diferente. Boca bala no pente, faço destruição, um disparo com sucesso é uma line extinção. Quem faz arte na short entende o que eu digo, só quem morreu com tiro sabe como é sofrido. E hoje eu tô sinistro, é isso que eu quero ver, só GG, entrei no game pra fazer nilba sofrer. E vai Deus, chorãozinho implorando pra dar nove, seu nick tá marcado, arrombado, então se fode. Tá entupido de cash, quer peitar na ruxada, torra toda sua grana, ainda deforma sua cara. Coloca na cabeça que tu tem que virar homem, habilidade é um dom e não tem dinheiro que compre. Então peita nóis, que o bonde é terror, o cico pegou fogo e foi nóis quem tacou. O cenário é de guerra, quando eu tô de shot, o meu kickscope é tão rápido quanto sua morte. Seu choro me irrita e me deixa agressivo, de um a dez a chance é zero de tu sair daqui vivo. Eu sigo estilo gringo, cada single é um fã, a origem é brasileira, mas o estilo é de Saddam. Furioso e aflito pra fazer destruição, já tô mais que decidido, quero ver lixo no chão. Eu só fico satisfeito quando vejo que tá morto, e a cabeça perfurada e arrancada do pescoço. Jotigão espalha sangue quando tá na minha mão, vagabundo leva chumbo, chega em furo e nem sofro. Eu só fico satisfeito quando vejo que tá morto, e a cabeça perfurada e arrancada do pescoço. O cenário perfeito pra pregar o dedo vai cedo, minha shotgun seu maior pesadelo, vou botar é pra poder. É melhor quitar da sala, porque a doze da punheta esporra bala na tua cara. E seu sangue coalhado escorre pelo chão, seu corpo perfurado é minha motivação. Enquanto mais eu me motivo, mais a porra fica séria. Mais eu fico agressivo e me divirto com a tragédia. Nesse pico que eu sigo programado pra matar, cada freg um incentivo, cada tiro é um pro ar. Pipoqueiro que te mostra qual a arte de jogar na minha mão, sem zé pipó que o crânio vai estourar. É que eu sempre acordo pra entrar e dar esporro, meu sorriso a reação de quando eu vejo o teu choro. Top down, quita da sala, não cansa de ser meu freg. Fecha o game, vê minhas bala e baba telando. O mestre, cada clique é um det, cada det é um morto, cada morto é um freg, cada freg é um choro. Cada choro é um lance, cada lance morre um noob, cada noob é uma chance de brilhar no fregmovie. Dá pra assistir o desastre terrorista no meu filme de massacre, Nilba é protagonista. É aquele que se ferra, que se fode e que sofre, que me mira, mas me erra, só faz merda, depois morre. Arma de grande porte pra fazer destruição, respeita que eu sou short e dela não abro mão. Não sigo estilo gringo, cada single é um fã, a origem é brasileira, mas o estilo é de Saddam. Furioso e aflito pra fazer destruição, já tô mais que decidido, quero ver lixo no chão. Eu só fico satisfeito quando vejo que tá morto, minha cabeça perfurada e arrancada do pescoço. Tratigão espalha sangue quando tá na minha mão, vagabundo leva chumbo, chega em furo e nem sofro. Eu só fico satisfeito quando vejo que tá morto, minha cabeça perfurada e arrancada do pescoço. Tchau.